Se é pra conhecer Goiás, vem com a gente. Não tem emissora melhor pra te mostrar o nosso estado do que aquela que tem Goiás até no nome. E Goiás é um estado tão bom que pautas positivas não vão faltar. Paisagens de tirar o fôlego. Histórias que vão fazer você se encantar e conhecer um pouco melhor a força do nosso estado. Tudo isso aqui é nosso. Só Goiás que tem. Tradição? Ah, isso a gente tem de sobra. São eventos regionais que demonstram o cultivo de um povo de fé, cheio de amor pelo campo e de tudo que tem. E se for pra te deixar com água na boca, aqui não faltam receitas daquelas bem caseiras. E se tem um estado que investe em seu povo, esse é o nosso. Segurança, saúde e infraestrutura. Nosso estado tem indústrias e setores que não param de crescer, mesmo em meio à crise. Ah, e quando o assunto é relaxar então? As férias de julho para um bom goiano do pé rachado é no Araguai. Mas aqui o que não faltam são belezas naturais e um turismo forte, que encanta seus visitantes. Tem pra todo canto, no quintal de casa mesmo. Cachoeiras, rios, cavernas. Sou o Goiás que tem um projeto feito para o povo goiano. Uma forma dele se ver em meio a tantas riquezas e de mostrarmos como ele está sendo bem cuidado. Projetos como a revitalização do rio Araguaia com o objetivo de recuperar 10 mil hectares de vegetação mostram que além de produzir bem, Goiás preserva suas riquezas naturais. A criação do Parque Estadual das Cataratas, do Rio dos Couros, no município de Alto Paraíso, juntamente com o trabalho feito na região para dar mais infraestrutura para a comunidade calunga, mostram a seriedade e o cuidado que o nosso estado tem com a preservação do meio ambiente e de nossas raízes. Tudo isso pensando nas futuras gerações. Então você já sabe, outro estado pode até ter algo parecido, mas tem coisas que só Goiás que tem. Vem pra gente! Vem pra gente!